Foi muito importante pra mim essa volta, porque assim, Limão, eu costumo dizer em todas as entrevistas, Limão pra mim é um filho, né? Nós éramos uma banda de baile, e quando chegou o forró, nós mudamos pra o forró eletrônico, que era o nome que levava na época. Já tinha mais truques com leite, já tinha forró maior, e aí nós fomos praticamente a primeira banda de sucesso a surgir em Pernambuco. E aí foi aquela coisa, foi onde veio as músicas das versões internacionais, que no Imbromation eu cantava nos bailes, né? E aí a gente começou a dizer, pô, eu nunca imaginei que você cantou de forró, eu não quero cantar forró, eu dizia, porque o Edson era taxado como cantor internacional das bandas. Eu cantava Bon Jovi, Scorpion, Queen, Ladies Up, aquela coisa toda, né? Sempre naquela, no que você ouvia, você escrevia e cantava. E aí quando chegou na fase da Limão, aí foi onde eu fui lá nas rádios AM, e me pegava aquele LP, aquela versão, Longe de você, e aí começou a surgir as versões, né? Eu acho que o Imbromão é uma das responsáveis por essas versões. Eu acho que o Imbromão é uma das responsáveis por essas versões.